A Sandra Almeida, a Sandra Fazenda Almeida, é atualmente a diretora institutiva da APDIC, a Associação Português de Desenvolvimento e Comunicações, que é uma associação setorial que junta as empresas de tecnologias de informação, telecomunicações e mídia, e que procura dinamizar tudo o que são temas ligados à transformação digital da economia da sociedade. Isto é a Sandra profissional, não é? A Sandra pessoal é mãe de dois filhos, uma menina de 14 e um menino de 11, está a morar nos últimos 7 anos em Lisboa, apesar de ser lisboeta, mas morei 13 anos no Porto, e estudei 4 anos no Algarve, fiz um ano em Cárdive, no País de Gales, no Erasmus, sou formada em Turismo, não tem nada a ver, foi uma mudança de vida bastante grande, portanto eu trabalhei mais de 30 anos na área do turismo, desde consultadoria, agências de viagens, operadores turísticos, aulas, organização de feiras, de eventos, consultadoria internacional, e depois cheguei então aqui à APDIC, mais numa ótica de gestão associativa, pela minha experiência de gestão de projetos e gestão associativa, eu sempre gostei muito da componente da gestão da associação, porque acredito muito naquilo que é o poder da colaboração, e faz parte da minha forma de estar e de ser, e da forma que eu também giro os projetos, de procurar juntar vários interesses, construir pontos, deixar várias sementes, eu costumo dizer que uma conversa entre duas pessoas tem sempre sementes, não é? E a gente rega ou não rega as sementes, ou vai ou não colhendo os frutos, mas é assim no contexto profissional, eu sinto bastante realizada em todos estes projetos, que procuram juntar vontades de várias partes, e construção de projetos, neste caso associativos, não é? Mas projetos que cumpram um objetivo maior de servir vários interesses, de várias instituições. Portanto, foi assim que cheguei à APDIC. Olha, eu acho que todos os setores eram mares muito mais calmos, há 20 anos atrás, do que são agora. Portanto, acho que esta aceleração que a gente tem assistido no mundo, não só traduzida, claro, pela componente digital, mas também pelo facto de termos, de sofrermos uma pandemia que alterou todo o nosso modo de vida, de confraternização, de trabalho, de ligação entre família. Portanto, eu acho que todos os setores sentiram-se completamente avassalados e modificados, e com necessidades de se reinventar. No contexto da associação da APDIC, nós surgimos há 36 anos atrás. 36 ou 37, já nem sei bem. E, portanto, o mundo ainda era muito mais cinzente nessa altura. Ainda era mesmo cinzente. A televisão ainda era a preto e branco. E daquilo que é a história que eu li, portanto, não é a minha história, não é? Porque eu só estou na associação há 4 anos. Mas na história que eu li, que me falaram e que o meu presidente me conta, e quando participamos às vezes em algumas reuniões, era um mundo muito mais, com menos empresas. Aliás, a associação surgiu para ser uma associação de profissionais do setor das telecomunicações. E só depois é que foi fazendo um processo de alargamento, porque havia muito poucas empresas, haviam só empresas estatais. Portanto, à medida que foi surgindo concorrência em novos operadores e novos players no mercado, é que a associação foi mudando de uma associação de profissionais para uma associação de empresas. E atualmente temos um misto. Nós temos cerca de 400 associados individuais, e depois temos 120 a 125 associados institucionais, que são as empresas, que depois também, claro, trazem os seus associados. Mas essa mudança ocorreu no desenvolvimento destes 30 e tal anos, daquilo que era o surgimento digital das tecnologias de informação. Mas até há uma piada que já é muito comum, que é o que é que mudou mais, ou o que é que acelerou mais a transformação digital. Não foi o CI hoje nas empresas, foi uma pandemia por Covid-19. Portanto, eu acho que, efetivamente, isto veio mudar todos os setores e no contexto da associação, também nos obrigou a repensar o que é que nós estávamos a fazer e como é que podíamos continuar a ser úteis para os nossos associados, para as nossas empresas e responder aos desafios. Portanto, a nossa primeira resposta foi tentar perceber quais é que estavam a ser as dificuldades associadas, não se com aquele lockdown, não é? Como é que foi, como é que as empresas responderam? E sentimos que podíamos dar o exemplo às outras empresas que não eram tanto tecnológicas. Porque acho que toda a gente pensava assim, bem, se as outras empresas tecnológicas, um call center, um grande operador, consegue pôr toda a gente a trabalhar em casa, vamos olhar como é que eles fizeram, porque eu muito mais pequenino que se calhar consigo perceber essas boas práticas, que tipo de truques, ferramentas é que eles utilizaram. Portanto, a primeira das primeiras coisas que nós fizemos foi COVID-19 Digital Reply. Criámos uma newsletter que lançávamos todas as semanas, que era o que é que as nossas empresas estavam a fazer em prol dos seus clientes e de outros parceiros, e não clientes. Portanto, não sei se recordas, mas existiam imensas ofertas de serviços, de produtos, de gratuidades para ajudar mutuamente. E, portanto, nós fizemos, começámos a fazer essa newsletter de COVID-19 Digital Reply. E depois começámos também a fazer eventos em torno de partilha de experiências, de como é que as empresas estavam a resolver as suas dificuldades. E até foi engraçado, porque tivemos coisas super simples, de partilha de informação, mas que para algumas empresas de menor dimensão, não sei se isto vai ser bem interpretado, o que eu vou dizer, mas eram exemplos tão básicos, mas que às vezes as pessoas não se socorrem. Do estilo de, então vamos todos para casa de um dia para o outro, a maior parte das pessoas podem nem ter capacidade na sua casa, ou não terem uma cadeira confortável, ou não terem computadores para os filhos. E nós tínhamos exemplos de empresas nossas que desmobilizaram computadores que tinham lá para os filhos, dos seus colaboradores. Tínhamos exemplos de cadeiras, de um dia aberto em que as pessoas puderam ir lá buscar material de escritório para trabalhar a partir de casa porque não sabiam quanto tempo é que era. Ou seja, de um espírito muito mais de entreajuda e de pequenas ações que se podiam fazer, não é? E que falar só sobre isso, eu acho que também já ajudou a todos coletivamente a pensarmos e a atravessarmos as dificuldades inderentes a esta mudança assim tão rápida mais facilmente. Portanto, isso foi a nossa resposta logo para o Covid. E depois procurámos também reinventar os nossos eventos, porque a Associação vivia muito de organização de eventos presenciais, de networking presencial. Portanto, nós fazíamos vários pequenos almoços, os Digital Business Breakfast, com 100 pessoas em hotéis, em que tínhamos um conjunto de oradores, normalmente tínhamos um keynote, alguém que falava sobre uma temática, e depois tínhamos um painel de debate. E as pessoas que estavam ali, no pequeno almoço, acabavam por confraternizar e discutir e aprender um pouco mais sobre aquela temática. De repente, achaste de poder estar em eventos presenciais e tínhamos que pensar como é que íamos fazer isso. Eu lembro-me que o primeiro webinar que nós fizemos foi o tema da cibersegurança em abril de 2020. Abril de 2020. Portanto, agora que o tema da cibersegurança está tão quente. E o primeiro webinar que nós fizemos, a primeira foi sobre cibersegurança em trabalho remoto. Como é que o trabalho remoto afetava o tema, podia afetar ou podia fragilizar as empresas, ciberataques. E tivemos mais de 600 pessoas online a assistir. Pá, incrível, não é? Juntámos ali tipo seis pequenos almoços. Sempre que era almoço, mas foi super interessante. E isso permitiu-nos também perceber um bocadinho e aperfeiçoar aquilo que era a forma como nós contactávamos e a tipologia de eventos que fazíamos. Hoje em dia já se vulgarizou, já não se tornou tão exclusivo. Se numa fase inicial tínhamos estas avalanches de pessoas excedentas de informação e com uma disponibilidade de tempo para participar neste tipo de eventos, porque era tudo novo, depois começámos a também ficar cansados do ecrã, começámos a ter ainda uma proliferação desta tipologia de eventos muito maior e, portanto, a coisa banalizou-se e não se torna tão exclusiva e hoje em dia tens que pensar muito bem no que é que estás a fazer, o tempo que estás a pedir às pessoas e que estás a entregar um conteúdo muito mais sucinto, relevante. É tipo uma injeção, não é? Tem que ser uma injeção muito mais bem dada para cativar as pessoas. Portanto, pronto, temos feito assim um pouco esse percurso de reinventar temas. Percebeu quais são os temas que mais interessam? Claro que o tema do 5G era incontornável. No ano passado lançámos as Talk Communications, que eram eventos digitais só para falar sobre os temas das telecomunicações, mas ainda estava também a decorrer o leilão do 5G. Portanto, fizemos algumas coisas em torno do 5G, mas sentimos que também não podíamos ir muito além, porque os principais intervenientes, que eram os operadores, estavam em silêncio, não é? Portara, decorrer o leilão. E agora este ano lançamos hoje o podcast Dot Topics, dedicado ao 5G, já justamente procurando dar resposta àquilo que pode ser uma necessidade de esclarecimento sobre esta nova rede de telecomunicações. O nosso congresso também reinventámos, também foi assim uma aventura imensa. Portanto, nós já tínhamos decidido em janeiro de 2020, muito antes, tínhamos em janeiro de 2020, que íamos adiar o congresso porque queríamos reposicioná-lo para o primeiro semestre do ano. O nosso congresso estava a acontecer em outubro e nós queríamos reposicioná-lo para o primeiro semestre. E, portanto, tínhamos logo decidido que só fazíamos em 2021. Portanto, nesse aspecto até nos correu bem. Aquilo que foi o mais desafiante foi que nós assinámos dois dias depois dos primeiros casos de Covid-19 conhecidos em Portugal, foram conhecidos dia 3, se não me engano, e nós, no dia 5 de março de 2020, assinámos um memorando de entendimento, um contrato de programa, com o IFP, com o Conselho Coronador do Instituto de Superiores Politécnicos, a que mais tarde depois se juntou também o ISCTE, para criar o programa PSEQUIL, um programa de requalificação para novos profissionais na área tecnológica. E isso bebia de uma vontade que as nossas empresas andavam a expressar há algum tempo, que era que houvesse uma resposta associativa do setor para colmatar aquilo que é as dificuldades, as carências de recursos bancos qualificados para o setor das tecnologias de informação. Eu acho que é importante a requalificação para o cidadão. Para nós, se podemos ser cidadãos de pleno direito, temos que ter mais competências digitais, porque, na verdade, aquilo que é a nossa vida hoje em dia já está sendo existido, desde a entrega do IRS até receberes uma receita no SMS ou teres acesso a agendamentos online. Portanto, eu acho que só para termos uma cidadania plena precisamos ter algumas competências digitais. E vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo, porque eu sinto a responsabilidade aqui na Associação de nós estarmos sempre na dianteira do que está a acontecer. Não conseguimos, é impossível. Há sempre coisas novas, novas tecnologias, novos programas, novas formas de fazer as coisas. Nós já estávamos a estabilizar o tema mais ou menos do evento, do nosso congresso, como eu estava a dizer, a pensar que tínhamos encontrado aqui um modelo G, que era um modelo tipo televisivo, que juntava o melhor do digital com o melhor do ecrã, da televisão. E agora temos o metaverso. Se calhar vamos ter que também criar, começar a pensar como é que a gente vai ter um evento também com uma componente virtual, estarmos lá em avatares, como é que isso vai interagir entre o mundo real e o mundo virtual. Portanto, nós vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo. mas eu acho que o tema da requalificação, em termos profissionais, que era uma temática que tu estavas a abordar, acho que é bastante importante e acho que é desafiante para as empresas perceberem bem qual é que é o tipo de competências que precisam. Eu acho que uma empresa de forma muito individual, com esta aceleração e este mundo em constante mudança, não consegue. Eu acho que tem sempre que recorrer a empresas especializadas que lhes permitam indicar, ou pelo menos dar pistas, de quais são as melhores soluções e respostas tecnológicas, ou softwares, ou programas. Hoje em dia é quase tudo as a service. Significa que já ninguém compra como nós antigamente comprávamos. Se calhar quem nos vai ouvir vai dizer isto é mesmo malta antiga. Comprávamos as disquetes dos programas e fazíamos outro almo e aquele programa era nosso. Não, agora é tudo as a service. Se nós pagamos é que está sempre a questão de atualização e tu consegues ter sempre uma versão atualizada, mas não és dono. Pagas o serviço de atualização, como no Spotify. É um bom exemplo para a malta jovem que nos possa estar a ouvir. Eu acho que as empresas precisam ter alguém que os aconselhe sobre aquilo que são os melhores serviços e produtos tecnológicos que devem ter e em função disso é que conseguem identificar as suas carências de recursos humanos para trabalhar e operacionalizar essas soluções que vai implementar. no nosso caso do programa PSEQUIL isto nasceu da vontade das empresas mais digitais que já tinham uma componente mais digital portanto que já sabem concretamente que tipologia de profissional é que precisa de que precisam em termos de competências digitais e portanto o programa é altamente inovador e é identificado como uma boa prática a nível europeu porque parte das necessidades das empresas e em que as empresas se comprometem com a ficar com os recursos após o processo de formação e isso é completamente distinto porque não parte de fazermos um inquérito às empresas e as empresas dizem sem qualquer compromisso que querem profissionais desta área a malta forma e depois eles contratam ou não 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 a gente só forma depois de haver um contrato com uma determinada empresa que se compromete a ficar com aqueles recursos e isso vem logo a verter as regras todas do jogo claro que este compromisso por parte das empresas e com o compromisso de contratação com um salário de 1.200 euros no final da formação com o subsídio de alimentação incluído portanto há este compromisso que é o salário baixo por assim dizer fez com que as empresas só solicitam recursos com elevado grau de compromisso e tem que ficar com 80% das pessoas que solicitam no mínimo o ideal é que fiquem sempre com 100 mas pelo menos o mínimo é 80% e a componente de formação então é totalmente assegurada pelo Estado pelo IFP e os candidatos também recebem o salário mínimo nacional durante a formação enquanto estiver em formação numa instituição de ensino superior também é outra das vantagens ou das características do programa é que a formação está a ser ministrada por instituições de ensino superior e que eu já te falo também um bocadinho como é que eu acho que isso contagia e tem outro efeito perverso perverso não benéfico no ensino superior mas o facto também de correr em instituições de ensino superior nesse momento os candidatos recebem o salário mínimo pago pelo IFP na mesma e quando passam para a formação profissional enquanto este trabalho pelas empresas aí é que passa a ser a própria empresa a suportar esse salário mínimo e no final da formação então a contratar as pessoas por 1.200 euros estava a dizer que eu acho que tem um efeito muito benéfico também e por isso é que o Ministério do Ensino Superior também subiu a bordo deste projeto porque nós acabamos por contagiar as instituições de ensino superior e os docentes de áreas tecnológicas e às vezes até de áreas de gestão quando trazemos um RP quando estamos a ensinar por exemplo um SAGE um SAP porque estamos a aproximar daquilo que são o que é a valorização que o mercado tem daquilo que é a capacidade formativa da instituição de ensino superior se tu estás ali a formar num programa de requalificação profissional em seis meses em que dás a creme de lá creme da formação porque não consegues dar tudo tens que selecionar também um shot de formação que habilita aquelas pessoas naquele período de seis meses para começarem a ser eficazes ou eficientes do ponto de vista profissional também estás a dar ali sinais para dentro da instituição de ensino superior para os formadores para os professores daquela instituição sobre o que é que está a ser valorizado pelo mercado de trabalho portanto eu acho que isto também tem um efeito de contagem muito bom nas instituições de ensino superior Olha, nós temos procurado ajudar nessa luta mas também dizer-te o seguinte eu por um lado eu revejo-me nessa tua afirmação de que há muita coisa que precisa ser mudada mas eu acho que já houve muita coisa que mudou no contexto mesmo do ensino superior público e privado se calhar ao nível do privado há outra agilidade mas nem sempre também há vontade porque ou seja se o ensino público pode demorar um bocadinho a arrancar quando arranca tem um efeito de arrastamento muito superior porque o ensino privado acaba por correr um bocadinho atrás também não é? Mas eu noto que eu dei aulas até há eu estou na PDC há quatro anos até há quatro anos eu deixei de dar aulas no ano em que vim para a PDC aulas no ensino superior e portanto dei aulas na universidade no instituto superior pelo técnico em instituições privadas e aquilo que eu senti foi que ao nível do instituto superior pelo técnico e estou-me a falar até posso dizer mesmo do instituto superior pelo técnico do Porto nós estávamos com uma grande alteração do modelo de aulas portanto nós só para dar uma ideia nós criávamos tínhamos um projeto que era criado no início do ano do início do ano no primeiro ano do curso em que era um projeto que acompanhava o aluno portanto era uma aprendizagem baseada em projetos e que era um projeto que acompanhava o aluno até ao final do seu curso e durante esse processo todas as disciplinas contribuíam para a formação desse projeto e já não me lembro se era semestralmente ou se era no final do ano mas acho que era semestralmente e depois no final do ano ou seja no final de cada semestre os alunos tinham uma componente da sua avaliação baseada no contributo daquela disciplina para aquele seu projeto e vou concretizar mesmo para ser mais fácil a quem te está a ouvir portanto era um curso de gestão hoteleira e o aluno tinha que escolher um projeto de alojamento não tinha que ser hotelaria tinha que construir um projeto de alojamento que podia ser desde um turismo e espaço rural um alojamento local mas idealizar o seu processo e todas as disciplinas contribuiam para esse projeto todas e portanto ele quando chegava ao final do curso acabava por ter uma experiência mais hands-on porque conseguia perceber qual era o contributo daquela disciplina para o seu futuro profissional algumas têm maior fito outras não têm mas isso também obriga os próprios professores a modernizarem a forma como lecionam a dar as suas matérias por assim dizer de uma forma bastante pragmática que é dar-lhes nas bases na mesma dar-lhes as pistas como é que eles podem descobrir mais bases como é que eles podem instruir porque as coisas também dão sempre em alteração a informação não pode ser cristalizada e muitas das vezes o problema é esse quando tu estás a dar numa componente prática tu tens obrigatoriamente o teu professor e o aluno têm que perceber como é que vou atualizar esta informação porque aquilo que é hoje pode não ser amanhã seja ao nível da legislação seja ao nível fiscal seja ao nível de acesso à informação e portanto eu acho que tem havido esta mudança claro que a grande grande dificuldade é tu dares também as ferramentas e a formação necessária aos docentes porque são eles que vão ser os indutores desta grande mudança mas só para te dizer no contexto da PDC nós temos é um tema que nos afeta muito porque em última análise nós agora com a Pseguil estamos a trabalhar o problema já no fim na chegada do mercado de trabalho mas isto é trabalhar na raiz do problema trabalhar na educação é trabalhar na educação e informação é trabalhar na raiz do problema portanto o que é que nós temos feito olha eu por exemplo voluntariei para ser a coordenadora do grupo de trabalho de competências e qualificações digitais do Conselho Estratégico de Economia Digital da CIP portanto nós estamos agora a trabalhar num plano de ação com um conjunto de propostas que possam justamente resolver alguns destes problemas que estão na raiz em termos de docência em termos de infraestruturas nas escolas em termos de formação em termos de identificação de quais é que são as profissões do futuro e o que é que nos falta em termos de competências ou em termos de ofertas formativas esse é um dos casos o outro é nós colaboramos nós fazemos parte da coligação para a empregabilidade digital que também faz trabalhos nesta área e estamos justamente agora também a trabalhar num plano de ação para a identificação das competências digitais necessárias do futuro o nosso próprio presidente Rogério é presidente do Fórum Portugal Digital está ligado ao INCOAT que é o Programa Nacional de Qualificações Digitais portanto nós temos procurado acompanhar e colaborar e dar pareceres e envolver as nossas empresas sempre que somos solicitados por exemplo este ano que passou também houve este ano que passou porque ainda não houve eu sei que continuou mas o ano passado foi desencadeado pelo Conselho Nacional de Educação que é um organismo que é formado é formado ou é sim é formado não foi criado no contexto da Assembleia da República e o Conselho Nacional de Educação elabora um conjunto de recomendações à Assembleia da República e em última análise também ao Governo neste contexto da educação e foi feito então um trabalho para identificar aquilo que é o futuro da educação digital em Portugal e portanto houve aqui um conjunto inicial de audiências a PDC participou antes disso o que é que nós fizemos criámos grupos de trabalho interno com as nossas empresas em que as nossas empresas disseram qual era a visão deles como é que eles podiam ajudar como é que eles achavam que podia ser a resposta porque há muitos paradigmas que podem ser completamente alterados nós falamos sempre lembramos-nos sempre que eu venho eu lembro nós não eu lembro-me falando por mim eu lembro-me do 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 Magalhães não era do computador que quando foi apresentado era uma grande revolução para as escolas porque era a capacidade era a capacidade era dar a capacidade aos nossos jovens desde ter rendado terem o seu próprio computador familiarizarem-se com aquilo que eram as tecnologias mas se calhar o paradigma mesmo mudou se calhar na mesma ótica que já não tens o tema da posse podes ter o tema do serviço se calhar já não precisas ter computadores na escola se calhar podes ter as a service também portanto ou seja tudo isto mudou e nós temos que olhar para todas estas questões sem dogmatismos sem estarmos presos àquilo que é a estrutura do passado se calhar sermos um bocadinho mais arrojados e ver que tipo de soluções novas é que eu tenho para responder aos problemas das minhas escolas dos meus jovens por exemplo uma das coisas que nós também procurámos ajudar durante o contexto da pandemia foi junto às nossas empresas responder a pedidos que nos chegavam de compra de equipamento de ligações de telecomunicações nós facilitámos muito essa ligação com as nossas empresas identificação de temas que a gente podia responder por via de ações de beneficência doações outras até era mesmo só de capacidade construtiva mas de alocar para Portugal aquilo que era preciso portanto a associação juntando as várias empresas do setor consegue também ser catalisador de algumas mudanças não é? é uma pergunta difícil porque eu acho que o que eu te posso enumerar tu vais acrescentar e eu vou concordar contigo e alguém vem e fala de outras dores e eu vou concordar também porque o tema é bastante abrangente e as mudanças são tão rápidas e tão célebres e há tantas ameaças e tantos para mim Sandra o que é que eu sinto como mais em termos mesmo muito pessoais e não profissionais o que eu sinto como mais perigoso sim é perigoso mas é o tema da tecnologia estar ao serviço da humanidade é de nós deixarmos perder a oportunidade de não termos capacidade de resposta de antevisão daquilo que precisamos de fazer antes de acontecer nós só reagimos quando nos estão a pisar o sapato a gente até tem lá o pezinho acha que o carro vai passar mas só quando o carro nos passa por cima do pé é que a gente sente a dor e eu acho que ao nível da tecnologia da desinformação da informação eu acho que nós só quando ultrapassamos alguns limites que colocam em causa a nossa humanidade é que nós vamos procurar corrigir os temas isso é que me deixa um bocadinho mais preocupada é um pouco ingrato falar assim nestes termos porque tem as empresas de mídia no contexto da associação mas há muito pouca diferenciação entre aquilo que são a informação que nós temos acesso há uma homogeneização de informação principalmente televisiva bastante grande faz um zapping num telejornal e parece que aqueles alinhamentos são todos iguais eu forço-me a ver o telejornal em França é um espanhol e aljazeira vejo aljazeira porque me dá também uma visão do mundo bastante grande e às vezes quer ter uma visão um pouco mais global do que é que está a acontecer e ter outras perspetivas tenho que fazer esse trabalho e há sempre a expectativa cada vez que surge um novo player no mercado ou principalmente com este forte pendor informativo como surgiu agora que fosse um pouco diferente não fosse mais o mesmo pronto e isso acaba se eu que tenho 45 anos sinto isso mas cresci com as televisões cresci com os telejornais e valorizo e sei valorizar e sei distinguir o que é que é o bem e o mal as novas gerações vão ter muito mais essa dificuldade primeiro porque as novas gerações têm um blended está muito mais misturado o que é que é o bem e o mal porque crescem a acreditar muito mais naquilo que vêem online do que e porque eles quando vêem online têm aquela sensação de controle eu vejo o que quero e agora apetece-me e agora não me apetece enquanto que quando estás a ouvir rádio ou quando estás a ouvir televisão ou estás a ver televisão podes fazer zapping agora também já podes chegar para a frente ou para trás mas quer dizer para a frente não podes chegar a não ser que já tenha dado mas senão não consegues chegar para a frente não é? e portanto não há tanto essa sensação de autocontrole portanto a resistência de um jovem para estes formatos que não controla tanto é maior e portanto pode haver aqui uma perda de audiências que há de certeza porque eu vejo da mesma forma que estavas a gerir há bocadinho a fazer aquela equiparação da educação com a tua experiência eu vejo também pela que são os meus forma como os meus filhos consomem ou não consomem rádio consomem Spotify consomem YouTube ou não consomem televisão e consomem streaming e consomem também YouTube ou então quando vão à televisão vão sempre ver coisas que já deram que é para poderem chegar justamente para a frente portanto eu acho que isso há um perigo bastante grande de as pessoas não saberem identificar bem o que é que é verdade o que não é verdade o que é que é o bem e o que é que é o mal e ao nível da tecnologia ao nível das tecnologias é o facto de nós sermos cada vez mais manipulados manubriados pela tecnologia de vermos aquilo que eu estava olha por acaso tem graça que eu estava justamente a falar com a minha filha outro dia minha filha Inês e estava-lhe a dizer ó filha olha tu já percebiste que aquilo que tu consomes tu podes achar que és de livro mas não és assim tão livre filha porque olha tu no Spotify ouves sempre as mesmas músicas e ouves as recomendações das músicas às vezes e ela até tem uma boa cultura musical porque nós gostamos muito de ouvir música lá em casa ela canta e o pai está sempre a pôr outras músicas que ela já sabe que ela até tem listas que é música para ouvir com os velhos ou agora ou isso ou isto ela até é bastante diversificada mas a forma como nós como ela consome streaming ou como consome também as músicas assim acabam por condicionar muito as propostas dela não é ou mesmo em termos das compras online se nós tivemos uma grande aceleração daquilo que é o comércio eletrónico durante a pandemia mas nós temos imensas recomendações e promoções que são feitas à medida dos nossos hábitos de consumo portanto nós cada vez somos menos livres não é e cada vez somos mais condicionados e somos manipulados pode haver uma manipulação boa pode haver uma manipulação para o menos boa por isso é que eu acho que a maior parte das pessoas adoraram a mensagem de forma como a Vodafone comunicou esta mensagem final que eles comunicaram não é que nós estamos sempre pelo lado do bem e é isso que as pessoas querem sentir é essa segurança nós estamos sempre pelo lado do bem nós vamos garantir que aquilo que fazemos é sempre em porol do bem da humanidade do bem da sustentabilidade do bem do nosso planeta e só que depois por outro lado também ouvimos estas notícias que vão sempre dizer das multas que são passadas às grandes empresas porque é mais barato a uma grande empresa aliás a grande mensagem que passou este ano no Web Summit foi justamente que a grandes empresas é mais barato pagar-lhes as multas do que introduzir os processos para fazerem compliance com as regras existentes isto pronto quanto mais a gente sabe mais a gente se assusta não é sim nós tínhamos ali uma mistura entre um bloco informativo e um bloco de entretenimento não é mas pá mas isso é a minha visão sou eu Sandra que estou a ouvir o telejornal se calhar os meus vizinhos e outras pessoas apreciam isso não é portanto é muito difícil nós darmos aqui uma opinião muito generalizada porque depende muito do indivíduo e eu sei que os mídias correm atrás das audiências para terem aqui alguma fonte de receita se o povo quer o que é que se vai fazer não é agora eu acho que efetivamente houve aqui uma profunda alteração de imensos modelos de negócio por causa do digital os mídias foram um deles e e não vai ficar por aqui porque o que é que nós estamos a fazer aqui já estamos a fazer o que? um podcast podcast há de haver pessoas que vão perder tempo para ouvir este podcast perder ou investir sei lá ou vão-se divertir espero eu mas há um tempo atrás isso era impensável eu consumo um shot informativo todos os dias de manhã informativo num podcast eu ouço um podcast quando passei o cão todos os dias de manhã pronto não vejo não vejo o telejornal da manhã não vejo as notícias da manhã não vejo nada nem rádio ouço de manhã ouço portanto há hábitos de consumo que vão as pessoas estão a mudar os seus hábitos de consumo e eu acho que quem conseguir descobrir qual é a sua fórmula a sua mistura de sucesso é que vai conseguir gerar as receitas que lhes permitem porque depois isto é um círculo vicioso que é se eles não têm não têm audiência se eles não têm receitas não têm receitas diminuem o número de pessoas que têm numa numa redação e se diminuem o número de pessoas que têm uma redação também não conseguem fazer um trabalho tão profundo não é? recebem notícias de uma agência noticiosa recebem os preços que lhes chegam das agências da assessoria da imprensa e trabalham com base nisso e portanto e depois é sempre o mesmo porque nós quando esperamos na nossa APDC quando esperamos uma notícia esperamos todos os órgãos e portanto é normal que depois a informação saia repetida em vários órgãos e isto é só um pequeno exemplo mas eu acho que não tenho nenhuma fórmula de sucesso acho que eles vão de fazer nos meios de comunicação vão de fazer os seus focos grupo com a tipologia de clientes que eles querem que eles acham e procuram-se constantemente reinventar em função disso agora aqui é muito necessário haver uma aposta em informação de qualidade isenta e independente isso é mas até aqueles blocos que agora existem para dizer se é verdade ou mentira é pá até isso às vezes até isso eu até fico com dúvidas porque depois têm informação mais completa do que eles têm ali e acho que a informação que nos estão a dar é enviesada o próprio jornalismo por si só já devia ter o o fact-checking antes à nascência à partida porque é que nós fazemos duplo revalidação de informação por exemplo uma coisa que eu acho giríssimo nos debates norte-americanos eleitorais é pá aquilo que eu adorava ter aqui é que eu não sei como é que eles fazem aquilo mas eu acho maravilhoso que enquanto está a ocorrer o debate entre dois opositores não é dois opositores políticos eles vão dando sinais de coisas que eles acham que está certo com sinalização e assim que acaba eles fazem fact-checking mas daquilo que os políticos disseram pá e isso é que eu acho que é um jornalismo relevante não é claro que também depende muitas vezes do prisma porque mesmo tudo que é de barómetros até eleitorais te fazem uma pergunta e a pergunta depois depende opá depende da conotação que tu queres dar a resposta o governo no Y é contrário a isto às vezes não é contrário a isto as coisas não são assim tão pretas e brancas há ali zonas de cinzento por exemplo é uma coisa que eu tenho a sorte tenho a sorte e tenho o privilégio de ser casada com um deputado recém eleito foi agora foi agora reeleito mas foi eleito no mandato interrompido e portanto o meu marido não era uma pessoa das leitos políticas foi convidado como independente candidatou-se e ganhou e foi eleito deputado e isso deu-nos uma aprendizagem enquanto família e até para o nosso grupo de amigos de processos políticos que não chegam à generalidade das pessoas porque a gente às vezes ouve notícia a dizer este grupo parlamentar já nem vou dizer este grupo parlamentar chumbou uma proposta que toda a gente imagina não vamos matar não vamos sujar esta mesa uma coisa ridícula não vamos sujar esta mesa toda a gente diz não não vamos sujar a mesa e há um grupo que um grupo parlamentar que chumba uma proposta que não vamos sujar a mesa mas porquê? porque o preâmbulo daquela 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 proposta é um preâmbulo que tem um conjunto de assunções que os outros grupos não concordam e portanto às vezes as pessoas não estão a chumbar a proposta em si estão a chumbar o pacote global porque o pacote global tem um preâmbulo com assunções que não faz sentido não é? só que isso não passa para a comunicação social não passa para as pessoas para a generalidade das pessoas e às vezes muitas vezes eu chegava à casa e perguntava mas olha lá mas porquê que isto aconteceu? ah pá não imagina-se eu tenho isto isto e isto a sério e tinham lá mas porquê que isso não passa? não é? e nós fizemos imenso nós procuramos também educar os nossos amigos e os nossos familiares sobre estas temáticas é difícil tu encontrares jornalistas especializados em temáticas e os que tens têm uma faixa etária já bastante avançada nós detectámos isso também agora sentimos isso mais recentemente nós lançámos uma iniciativa nova eu sou uma idiota coisas que eu vou sabendo que vou-me percebendo que ouço falar entretanto falo contigo tu dizes uma coisa depois falo com outro associado que me dizes outra coisa e depois aquilo junta-se tudo e parece que se faz a luz não é? portanto eu e uma das coisas que eu já andava aqui a energizar a nossa secção das cidades nós temos uma secção APDC para além de de associação por assim só dizer depois tem grupos de trabalho especializados temos uma dedicada ao empreendedorismo digital que é no fundo apoiar aquilo que são startups e o empreendedorismo temos uma dedicada ao Portugal Outsourcing que é Outsourcing e Neershore Tecnológico no fundo é nós prestarmos serviços tecnológicos para outras empresas para outros países e também de fazermos esses serviços a partir de cá de Portugal que resultou da função de uma outra associação na APDC por isso até foi a primeira secção a ser criada depois temos uma que era de Smart Cities e que agora foi mudada para Health and Sustainable Cities que é o novo paradigma das cidades não é só serem inteligentes mas é serem sustentáveis e inclusivas saudáveis e Health and Sustainable saudáveis e sustentáveis e temos o mais recente tecnologias imersivas que é a realidade aumentada a realidade virtual que criámos em 2020 também no ano da pandemia portanto já quando se antevia que isto ia ser aí um boom de crescimento e ainda não se falava tanto no metaverso e tudo mais mas entretanto para dizer que eu senti agora esse tema do jornalismo muito especializado porque no contexto de um prémio que nós criámos que é Cidades e Territórios do Futuro e este prémio tem nove categorias e então nós queríamos convidar jornalistas que trabalhassem em cada uma das novas categorias que tivessem um focozinho de interesse mais por essa categoria porque também nos ajudam a perceber não só eventualmente passar a palavra sobre esta categoria sobre este prémio mas também ajudar a perceber o que é que é relevante dentro daquela categoria tendo em conta este foco de maior atualidade e foi muito giro porque lançámos o desafio à nossa agência da assessoria de imprensa para nos tentar encontrar jornalistas para cada uma das categorias eles demoraram um bocado mas chegaram lá e a faixa etária dos jornalistas que eu tenho dentro dos prémios são pessoas como eu já é assim malto achado já há 45 anos não são pessoas que chegaram agora ao mercado de trabalho com 25, 26 anos e também está a ser uma experiência engraçada de procurar juntar estes universos do território das cidades e de como é que nós tornamos estes espaços mais aprazíveis para a população em geral para a vivência em geral mais sustentáveis por meio da tecnologia portanto o objetivo deste prémio é sempre de que forma é que a tecnologia pode ajudar nestas várias categorias de saúde e bem-estar ou da hospitalidade e do turismo ou das qualificações também temos ao nível das qualificações portanto é uma forma indireta de ajudar novamente o tema das qualificações é assim eu quando há pouco te falei que aquilo que me assusta mais como profissional e como pessoalmente é realmente ter a tecnologia ao serviço da humanidade é que eu acho que a gente vai estar sempre ultrapassado porque há sempre alguém que descobre uma forma de utilizar a tecnologia parabéns que não os benéficos por assim dizer porque se tu pensares naquilo que é por exemplo com base em formação factual que tu dispões fazeres teres um algoritmo que te todos os dias dá as previsões meteorológicas isso é benéfico porque é uma coisa rotineira a gente pode tirar essa rotina a alguém que pode fazer só uma supervisão para ver se efetivamente o algoritmo está a correr bem e está a dar a informação certa mas há de ser sempre mais ou menos a mesma coisa não é? ou por exemplo uma leitura de bolsas se for uma coisa factual também é uma coisa que não tem grande impacto no bem da humanidade por assim dizer não é? pode ter pode ter já mexer em dinheiro pode ter um bocadinho mais mas agora esses exemplos que estávamos a falar de de teres um um programa que com base em keywords te gera um texto ou te faz uma notícia ou te faz um trabalho académico não é? eu lembro-me que na minha última experiência já fui aqui na Universidade Europeia foi o último sítio onde dei aulas todos os trabalhos dos meus alunos eu tinha que passar por um programa de detecção de plágio mas pronto mas também já há programas que justamente quando geram os trabalhos e quando alteram os programas já alteram de tal forma que não é plágio passa mesmo pelo pelo que referias de termos alunos e eles são muito mais nativos digitais eles são nativos digitais não é muito mais eles são nativos digitais nós não nós corremos eu ainda nasci no tempo em que não tinha telemóvel nem tinha computador e tinha quatro canais três canais de televisão portanto eles já são nativos digitais portanto a propensão que eles têm para acompanhar aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos é muito superior ao nosso à nossa mas eu acho que nós vamos passar por essas duas todas eu acho mesmo que a gente vai passar acho que tem que haver se calhar depois é o tema da regulação quanto mais regulação mais burocracia mais impedes o crescimento mas alguém que tem outras políticas que quer crescer mais economicamente e portanto não é tão protetor não tem tanta regulação e andas a correr atrás do previso isso é eterno dilema entre a Europa Estados Unidos e a China e a Europa até tem feito alguma regulação do que foi o exemplo do RGPD o RGPD quando foi implementado ou antes de ser implementado toda a gente achava que iria ser um bicho de sete cabeças algumas empresas ainda se debatem com algumas dores de crescimento do RGPD até de interpretação porque depois às vezes há formas muito muito by the book ou com pouca não é ou seja as regras não têm que ser flexíveis mas há um entendimento há um princípio da lei que tem que ser cumprido não é e às vezes há pessoas que estão a implementar RGPD data office provider que acabam por ser officers que acabam por ser muito by the book não têm em mente aquilo que é o sentido da lei que estava a ser efetuado nós agora até debatemos-nos recentemente com um tema desses a propósito de uma divulgação de uma informação e se o objeto de uma instituição é fazer uma determinada ação e se tu te inscreves imagina num organismo público para beneficiares desse serviço tu não tens que o serviço não tem que te perguntar se tu queres beneficiar desse serviço ou seja se tu te inscreves naquela instituição para beneficiares do serviço eu não tenho que te perguntar porque faz parte da minha missão não é? pronto e há pessoas que fazem esta interpretação muito by the book e depois que levanta aqui os temas de implementação mas voltando um pouquinho antes ao RGPD quando foi antes de ser implementado era um bicho de sete cabeças e depois acabou por conseguir ser implementado e tem bastantes vantagens ainda há pouco tempo estávamos a organizar uma conversa em torno da economia de dados e uma das empresas que tem uma multinacional portuguesa que está em vários mercados e veio dizer que para eles foi espetacular porque finalmente ficaram com o mesmo enquadramento legal nos vários países em que operam e que não têm que ter diferentes tratamentos de dados pessoais ou não pessoais porque também os dados podem ser pessoais ou podem não ser pessoais nas diferentes geografias em que operam ou seja às vezes eu vou ver esta regulamentação a nível europeu também traz muitas vantagens porque dá um sentido de previsibilidade de enquadramento jurídico e do que é que as empresas podem fazer a nível europeu e portanto também lhes dá uma vantagem face àquelas que têm que estar constantemente a adequar os seus procedimentos os seus processos em função da geografia em que estão implementados isto para dar conta que eu sinto-me mais confortável morando na Europa sobre aquilo que é o desenvolvimento tecnológico acho que há custos que nós vamos ter que pagar mas eu sinto-me muito confortável pagar esses custos de burocracia de implementação de regulação do que sentir que é que estou numa geografia em que quem tem o olho é rei pronto eu prefiro de um por todos e todos por um do que quem tem o olho é rei portanto sinto-me mais confortável nesse paradigma de haver alguma regulação tecnológica que é 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 Obrigado.